Vamos lá, Dondelé, Cristina, ela que já vem conquistando vários títulos, é uma moto, é uma moto em Ribeirão do Sul, vai embora, Animal Vindelinho, representante do centro de treinamento do Country Ranch, Animal Vindelinho, o topaíro, lá do grande topaíro, o reginaldo, vira o negócio, o seu cabelo, vai conduzindo ali, tá na casa dos 13, tempo 13,996, tempo 13,996. Obrigado.